Aê galera do youtube vou aqui com uma dica aqui pro pessoal fabricante de canoa essa junção aqui galera é muito importante por exemplo essa peça aqui já é uma peça que vai dar o embivicamento da embarcação o que acontece aqui eu já expliquei em alguns vídeos como é que corta essa peça aqui mas vou explicar de novo pra poder ficar mais legal estamos aqui com a galerinha aqui hoje está todo mundo aqui Nicole o Nicolo fazendo a filmagem e aqui nós estamos aqui riscando aqui galera porque tem que tirar o excesso aqui pra poder ficar legal você entendeu? aí aqui por exemplo eu calcei aqui mantenha a embarcação no ponto que você quer a embarcação legal vou riscar aqui ó ó aqui eu dou um pontinho aqui aí aqui eu deixei aqui zero correto? dá pra ver aí? sim e aqui galera eu dou um pontinho de novo aqui aí aqui ó eu faço o seguinte eu pego pode pegar um cinto qualquer coisa que você tem em casa aí que dê pra fazer funciona isso aqui é uma é uma correia de motor de carro mas eu uso ela pra fazer isso porque é melhor do que um coisa do que a eu uso aqui a Nicolinha hoje até a Nicolinha tá trabalhando correto galera? aí vem aqui ó ó o pontinho aqui que eu marquei aí aqui gente ó alinhadinho marcou aí aqui também marca e corta eu costumo fazer essas duas peças de um lado só por quê? obrigado Nicolinha de nada aí o que acontece? eu costumo fazer essas duas peças de um lado só porque fica do mesmo tamanho as peças eu tô com o mesmo calço que eu fiz a outra peça já marquei uma essa aqui eu tô marcando pra vocês verem o vídeo como é que já tem vídeo no canal assim né gente mas é porque é aquela coisa a gente né o pessoal pergunta a gente tem que explicar direitinho e tem que explicar porque senão não sai o negócio aqui agora eu vou cortar com a maquita esse arneio que eu tirei dou um acabamento com a pranha e a gente vai dar uma pausinha pra poder fazer esse processo correto galera? aí galera aí é o seguinte eu cortei a peça lá que eu tava mostrando pra vocês ó já deu o acabamento galera toda peça que for colocar aqui já tá espicadinho direitinho ó essa peça fazia parte daqui então é o seguinte pra mim acompanhar a imbicação da embarcação toda embarcação quando for começando a fechar o bico tem que fazer isso no corpo é um pouco só a gente tira um pouquinho no corpo pra poder a canoa não ficar retona na água correto? mas se o cara também quiser deixar reto deixa fica beleza beleza? só que aqui é assim ó aqui a gente já começa a fazer a imbicação tá vendo que a embarcação já tá chegando pro bico final correto? aí a gente tira isso aqui e dá o acabamento galera e e aqui já pode começar a pregar vou começar a pregar essa peça aqui que faz parte da entendeu? aqui nós vamos começar a meter prego aqui hoje tá frio e a gente tá tentando esquivar dos problemas da saúde aí aqui alinhou e aí Vamos lá. O pessoal está perguntando Muito inscrito perguntando Se eu tenho para vender Eu já vou responder lá nos comentários Mas vou dar uma explicaçãozinha Galera é o seguinte Cada embarcação que a gente cria Com esse tipo de material, apesar do pouco tempo Apesar do pouco tempo que eu estou mexendo com esse material aqui É o seguinte Aqui Para o lado de São Paulo Nós não temos madeiras Apropriadas para fazer embarcação A madeira aqui galera A maioria é alcalipo Espino Essa madeira que a gente está usando aqui Eu estou usando madeira reciclada Madeira velha Quando eu peguei esse negócio aqui Que eu estou fazendo essa embarcação aqui Que está em obra Tinha muita madeira Muito pontaleto de peroba antigo Aí o que acontece Eu comprei madeira nova para o telhado E as madeiras que está aqui Madeira velha aqui Que tem ali ainda Eu estou reciclando Eu estou limpando ela com a lixadeira E estou cortando e fazendo as embarcações Entendeu? O que acontece A gente tem que Fazer o seguinte Aqui em São Paulo É completo para fazer embarcação Porque não tem madeira Madeira é difícil E quando tem é muito cara Aí o que acontece A gente não sabe ainda Um projeto Se eu vou fazer para vender Porque A bombona é Cem reais Uma embarcação é essa aqui Eu estou usando Quatro bombonas Só de bombonas aqui Já tem quatrocentos reais Aí você vai analisar Uma canoa dessa aqui Se não tiver cuidado Sai por seiscentos Seiscentos, setecentos reais Aí galera É aquela coisa A gente vai dar uma pausinha aí E daqui a pouco a gente volta aí Para o vídeo não ficar muito longo Aí nós vamos que vamos Pregando aqui A peça aqui Que está faltando ainda Correto? E nós vamos Aqui é assim Fez esse trabalho Esse trampo que eu estou fazendo aí Tirou essa nesga aí A peça chega Que é uma beleza Alguns detalhezinhos que ficar assim É porque é difícil É complicado aqui Como eu já falei O material Para acertar ela é difícil Vamos que vamos Alguém afirmar aí Se não ficar legal aí Vocês Desculpem aí Porque Aqui é tudo improvisado A gente Estamos aí Tentando fazer o máximo Aí o que acontece Tem que concluir essa canoa Tu queres Firmar nela Tem que dar uma Concluir ela O que eu estou falando Tem que arrumar madeira As madeiras daqui É muito complexas Aqui na região Agora quem mora Para o lado de Manaus Aí Amazonas Aí é bom Porque aí mesmo assim É Ainda existe Muita madeira boa A gente fabricava Canoa aí Na região A gente usava madeira Galera Nós arrumávamos madeira Eu cansei de fazer Embarcações Com prancha de madeira Aqui O tamanho dessa peça aqui Madeira de lei Na época Agora não Agora está restrito Não tem Aqui em São Paulo Não existe E a gente está aí Com essa dificuldade Para fazer embarcação Aqui é completo É complexo demais Beleza galera E a gente já está assim Tamanho corvão da canoa Já Está Está concluindo Falou gente Tenho que agradecer A todos vocês aí Faz parte desse projeto E quem quer Deixa o like aí Para nós aí Inscreve no canal Compartilha com os amigos O canal fica forte gente Cada dia melhor Graças a Deus Só tenho que agradecer A Deus e a todos vocês Muito obrigado Amém Música